Às vezes me tenho de lado, às vezes me pego mentindo Às vezes me pego e nem sei porquê, às vezes me entendo Às vezes me prendo o dedo, às vezes me calo, às vezes me falo Às vezes me pego tudo por amor a você, vale tudo, vale tudo, só não vale esquecer Vale tudo, vale, vale tudo, só não vale esquecer que eu amei você Hoje eu sei que tudo acabou, às vezes me entendo com solidão Mas eu sei que tudo mesmo é irmão, não quero viver esta paixão Vale tudo, vale tudo, mas tudo foi uma ilusão Vale tudo, só não vale esquecer Só não vale esquecer Só não vale esquecer Só não vale esquecer